O Velho Oeste estava morto, mas isso não impediu o Bit Carter de aceitar o desafio de uma vida de vaqueiro. Quero lhe dizer uma coisa agora cara a cara. Eu já perdi a paciência com um homem que insiste em seus erros apesar de já ter perdido tudo por causa deles. Ele tinha um trabalho a fazer. Tinha que entregar 22 cavalos selvagens. Não importa o que a natureza ou os homens colocassem diante dele. Bem, eu quero que os senhores entendam que não queremos o mal de vocês pessoalmente. Mas queremos ficar com os cavalos. Vejam agora Larry Wilcox e Jim Babes nesta história sobre a lenda do grande cowboy americano. A trilha do perigo em Disneylândia. Dos estúdios de Walt Disney Disneylândia A trilha do perigo em Disneylândia. A trilha do perigo em Disneylândia A trilha do perigo em Disneylândia. A trilha do perigo em Disneylândia. O que o porisf處 está onde beber milhões de vocês? É joie que não bendiga mais uma visto. O мед gradas do perigo em Disneylândia. Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores Versão brasileira, Herbert Richards Isso foi há algum tempo, de fato, segundo me lembro Foi no ano do inverno sem frio Sem neve durante meses As pessoas desta região jamais esqueceram A impressão é que aqueles ventos do leste Traziam azar toda vez que sopravam Mas aquele ano ele foi tão cruel com as campinas Que era preciso olhar duas vezes Para ver onde o capim havia nascido Para começar do princípio, meu nome é Bishkader Fui contratado para ajudar a levar alguns cavalos magos e velhos para os territórios altos Traziam a marca de Rin Gervais E não eram muito agradáveis de se olhar Não depois daquele inverno Rin Gervais tinha convencido a Pop e a mim E levaram os cavalos para as montanhas até a primavera Pop e eu estavam tentando trazê-los de volta Para que pudessem comer o feno de outro rasteiro por algum tempo Vamos lá, rapaz Vamos Quando a mim foi contratado por apenas duas semanas Já estávamos na estrada a três Portanto, eu mal podia esperar para receber meu padrão